Chutão, tenta o levantamento lá para o bombado, passou a bola pelo adversário, sobrou no bombado, cruzamento, ela vai sobrar lá no gladiador, tocou para trás, Isaac para o gol, vai bater na trave, a bola do Isaac, lindo arremate do Isaac, ela bateu lá no travessão, lá no futebol. Pierre para a batida da falta, levanta lá para o campo ofensivo, a bola chegou lá no bombado, tentou ajeitar, Igor toca na bola, olha o lance, a bola para o bombado, pintou o gol, bateu, bateu para fora, grande chance teve o time do Palmas para fazer o time do 4 de julho, show, tenta a jogada pela direita, vai brigar aqui, tomou Igor, são 3 contra 2, pintou a chance do time do Palmas, Bola tocada para o bombado, levou para a esquerda, vai bater em cima do goleiro, voltou a bola, bombado, GOOOOOOOL! A área, prepara lá o cruzamento, é o pica-pau para a batida, levantou lá para a área, a bola está viva, olha o toque de cabeça, GOOOOOOOL! Pica-pau, faz a abertura, diguinho, para o cruzamento, levantou para a área, o toque de cabeça, GOOOOOOOL! 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 DO 4 de julho!